A CIDADE NO BRASIL Adoro esta área e desde muito cedo lutei para a seguir. Como tal, sou licenciada em Educação Física e Desportos e mais recentemente terminei o mestrado em Atividade Física para a terceira idade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL